Os comentários mudaram no seu canal e você nem percebeu. Fala pessoal, aqui é o Jonathan William, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou mostrar para vocês uma mudança que o YouTube fez na aba de comentários do seu canal. Aconteceu uma mudança e eu vou mostrar para vocês tudo sobre essas novas ferramentas de gerenciamento de comentários que você pode utilizar. Então vamos para o vídeo. Se você acessar o YouTube Studio nesse exato momento, vir neste menu esquerdo e procurar pela aba de comentários, essa é a página que você verá atualmente. Antigamente, aqui na parte superior existiam mais duas abas, uma que eram os retidos para análise e o outro que eram os possíveis spam. Agora essas duas abas estão juntas em uma única aba que é essa retidos para análise e agora também não aparece mais a quantidade de comentários que estão retidos nesta opção. Isso para que a pessoa que esteja visualizando esses comentários não fique ansioso ou queira apagar todos esses comentários porque como é no meu caso e como é o caso de vários youtubers, existem muitos comentários que vão para análise e você ficar olhando aqueles números fica uma coisa meio chata. Mas agora também esses comentários retidos para análise são apagados automaticamente a cada 60 dias. Então você não precisa mais se preocupar em moderar todos esses comentários, eles serão excluídos automaticamente. E se você não sabe, esses comentários retidos para análise são aqueles que podem conter palavrões, links indesejados, spam ou algo do gênero. Então se você configurou no seu canal para reter esses comentários automaticamente, é aqui que você vai encontrar eles. Aqui na aba de comentários do canal também tem a aba de publicados, que aparece os comentários que foram comentados nos seus vídeos. Aqui aparece também uma aba de filtrar, onde você pode pesquisar por comentários que você queira pesquisar, que contém perguntas que foram comentados por inscritos públicos, que foram comentados pelos membros do seu canal. Você pode também filtrar pela contagem de inscritos desses comentários, status de resposta que pode ser que você não respondeu ou que já respondeu. Tem também como não definir nenhum filtro como padrão. Então toda vez que você abrir esta página não terá nenhum filtro para você selecionar. Nesta página também aparecem os comentários aqui na aba esquerda e tem também na aba direita os vídeos em que estes comentários foram publicados. Então você pode acessar diretamente os vídeos em que as pessoas estão comentando. Além disso, em alguns comentários aparecem alguns selos, como esse caso aqui, onde a pessoa é inscrita pública no meu canal, aparece inscrito publicamente para você uma semana. Permite que todos vejam as inscrições e você pode clicar em saiba mais caso você queira. Além disso, tem outro selo também, que é esse de coraçãozinho, onde é o usuário que mais comentou, recebeu grande parte das suas marcações com coração. Então você pode visualizar aquelas pessoas que mais comentam no seu canal e que mais você colocou o coraçãozinho naquele comentário. Então ele aparece com este selo diferenciado do nome do canal dele. No caso, nos meus comentários só apareceram esses dois selos, eu não tenho certeza se existem mais. Se houver, eu vou mostrar para vocês em um vídeo futuro. E aqui também nessa aba de comentários, você pode responder, pode ver a quantidade de respostas que esse comentário teve, pode dar um like ou um dislike nesse comentário, pode marcar com um amei, colocando aqui um coraçãozinho. E você tem também mais opções, que é remover, denunciar, ocultar o usuário do canal, que vai fazer com que esse usuário não comente mais o seu canal. Você pode sempre aprovar os comentários deste usuário, então qualquer comentário que ele colocar não vai cair na caixa de spam. E você pode também adicionar este usuário como moderador de comentários. Isso serve mais para transmissões ao vivo, mas funciona também para comentários no seu vídeo. Além de tudo isso, o YouTube também colocou restrições maiores para os comentários. Então o YouTube vai analisar mais os comentários e vai colocar aqueles comentários que são possivelmente perigosos ou que tem discurso de ódio, palavrões ou algo do gênero, vai diretamente para a caixa de spam. Então você não precisará mais se preocupar em ver esses comentários indesejados, mas se você quiser ver, basta você clicar aqui em retidos para análise, que você verá esses comentários possivelmente perigosos e você poderá excluir, banir esses usuários do seu canal e tudo mais. Além disso, aqui na página de retidos para análise, aparece um motivo na qual este comentário foi parar lá nessa aba de comentários indesejados. No meu caso aqui tem palavras bloqueadas, tem possivelmente impróprio, então aqui ele aparece um motivo na qual esse comentário foi bloqueado. Além disso, você tem aqui uma caixinha que você pode selecionar tudo, na qual você vai selecionar todos os comentários dessa página e você pode ou aprovar, ou excluir, ou denunciar esses comentários como spam. Além disso, tem também os filtros aqui como na aba de publicados e você pode pesquisar também algum comentário em específico. Então basicamente essas são as novidades nos comentários, eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que você achou dessa aba de comentários e se você utiliza ela no YouTube Studio. Comente aqui embaixo o que eu quero saber e também se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!